Questão 15, assinal de alternativa em que, na posição na qual a vírgula foi inserida na primeira oração, a redação está em conformidade com a nova padrão de pontuação. Então, vamos lá. Vamos observar aqui o seguinte. Por muito tempo é uma adjunta de verbial. Aí, ele está antecipado. Então, neste caso, nós temos aqui o núcleo tempo, e muito é um pronome indefinido na função da adjunta de nominal. Ele não pode ser separado por vírgula. Beleza? Então, o certo é, por muito tempo, separado por vírgula. Ok? Isso é o ideal. E aqui nós temos a alternativa B de bola. Por muito tempo, a descrevemos como atributo exclusivamente humano. Tá? O terror, por muito tempo, a descrevemos como? Como atributo exclusivamente humano. Então, nós temos aqui o como atributo exclusivamente humano, como adjunto de verbial, de modo. Tudo bem? Beleza. Como nós atribuímos, nós descrevemos, né? Então, cabe uma vírgula aqui e cabe uma vírgula aqui. Tudo bem? Beleza. Como o adjunto de verbial, ele está no final da oração, a vírgula é facultativa. Correto? Tranquilo. E eu, por muito tempo, é um adjunto de verbial antecipado. E eu sei que o adjunto de verbial antecipado de grande extensão, a vírgula é obrigatória. O de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Com três palavras, eu não posso dizer se a vírgula é obrigatória ou facultativa. Tá legal? Beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Vamos pegar a alternativa A. A gente já eliminou por conta dessa vírgula aqui errada. Beleza? Alternativa B de bola. Por muito tempo, a descrevemos como atributo exclusivamente humano. Bom, aqui há erro de pontuação. Cara, erro de pontuação não. Mas empregar a vírgula no por muito tempo, obrigatoriamente vai fazer com que o pronome átomo fique enclítico. Então, se o pronome átomo está proclítico, eu não posso colocar a vírgula. Concorda comigo? A banca deu a alternativa B de bola como correta. Mas a banca vacilou aqui. Porque, se eu coloco a vírgula aqui, eu sou obrigado a deixar o pronome átomo posposto ao verbo. Em clítico, descrevemos-la como atributo exclusivamente humano. Então, a vírgula está correta, mas gera um problema pronominal. Concorda comigo? Um problema de colocação pronominal. A banca deixou a alternativa B de bola como correta. Mas vamos à frente. Vamos analisar. Por muito tempo a... Mas aí não cabe uma vírgula entre o objeto direto, a, e descrevemos. Então, aqui também está fora. Beleza? Olha essa alternativa D de dado. Por muito tempo, a descrevemos como atributo exclusivamente humano. Essa está correta. Por quê? Eu sou impedido de colocar a vírgula aqui porque eu tenho um pronome átomo aqui, proclítico. Concorda comigo? Vacilo da banca. A alternativa D de dado responde bem ao comando da questão. Porque eu tenho um pronome aqui, proclítico. E não admitiria a vírgula ali. Correto? Beleza. E depois, um atributo humano. Humano, ele é um atributo denominal de atributo. Exclusivamente está entre eles. Aí eu tenho que colocar a dupla vírgula. Aqui também está fora. Aí a banca deixou a alternativa B de bola. Moçada, sinceramente, isso foi vacilo da banca. Na realidade, a prova então da Prefeitura de São José dos Campos, a prova para o administrador, muito provavelmente as pessoas que entraram com recurso não colocaram, não se basearam nisso. Muita gente acabou falando Ah, não, tem ruim isso aí? É porque ela entende como atributo de VBA de grande extensão. Cara, não é bem assim. Por quê? Com três palavras, não há certeza disso. Ok? Com três palavras, não há certeza disso não. Tomando uma aguinha aqui. Então, só reforçando aqui. Nem todo gabarito definitivo significa que a questão está marcada corretamente. Tá legal? Então, aqui nós temos um problema que eu acredito que a banca deveria ter anulado a questão, por exemplo. Tá legal? Neste caso aqui, se ela então indicou que deveria ter a vírgula aqui, obrigatoriamente na reescrita, ela deveria ter colocado o pronome átono aqui. Por muito tempo, descrevemos lá como atributo exclusivamente um ano. Aí sim. Tá legal? Se ela exige a vírgula, considerando três palavras como uma adjunta de verbal de grande extensão, ela deveria ter deslocado o pronome átono. Possivelmente a banca, na sua resposta, não, essa questão é só de pontuação. Não. Na realidade, a banca vacilou mesmo. Tá legal? A questão alternativa D de dado responderia de acordo. Ela poderia ter mudado simplesmente o gabarito. Tá legal? Porque eu já vi algumas questões da banca Vunesp com a adjunta de verbal de três palavras em que ela não exigiu a vírgula. Então, aqui, a gente não pode se pautar nisso não. Ah, porque três palavras pra Vunesp, três palavras em adjunta de verbal de grande extensão. Não vá por esse caminho, não. Banca também vacila. Aquela vacilou.